Música Olá pessoal, tudo bem? Vocês pediram pra que eu fizesse a areia cinética Gente, nunca fiz areia cinética Mas hoje eu vou fazer junto com vocês Não sei se vai funcionar, tomara que dê certo Então, chega de conversa e bora pro passo a passo E pra fazer areia cinética Eu vou usar cola transparente, pessoal E agora eu vou colocar um pouco desse sabão líquido Tixam IP E eu vou colocar uma colher de chá bem rasa de sabão líquido Música E agora, pessoal, eu vou colocar a areia Essa areia aqui eu peguei no parquinho A areia de parquinho, ó, ela é bem fininha Então, quanto mais fina for a areia Melhor pra fazer areia cinética, tá? Música Então agora é só ir colocando aos poucos a areia E ir misturando E vocês vão vendo que ela já vai pegando a consistência de areia cinética Música É a primeira vez que eu tô fazendo também essa areia cinética Então, não sei se vai funcionar Então, tomara que funcione, gente Música Mais um pouco de areia Música Vou misturar com a mão agora, pessoal Pra mim ver a consistência, ó Porque agora parece que ele já tá ficando, ó Com aquela consistência de areia cinética Música 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 Mais um pouquinho de areia E bora amassar Música Ai, gente, eu nem acredito Que tá funcionando Música Música E olha só, gente Gente, areia cinética Ela já está pronta Ó, ela ficou perfeita Perfeita, 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 gente Música Música Olha, gente, que perfeita Que ficou Essa areia cinética Ó, ela ficou muito, 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 muito boa Olha só Música Gente, ela ficou perfeita Ela ficou uma verdadeira areia cinética mesmo Gente, ficou muito boa Ó, modela muito fácil, ó Muito fácil de modelar Pra fazer castelinho, ó Ficou muito boa Olha, perfeita mesmo Olha, perfeita mesmo, gente Pensei que eu não ia conseguir acertar o ponto Dessa areia cinética, olha Mas eu acertei Ficou muito bom Música Olha, gente Muito boa Eu amei Amei, amei, amei Deixa aí embaixo nos comentários O que vocês acharam Dessa super areia cinética Olha, ficou muito areia cinética Muito, gente Olha Ficou igualzinha comprada, gente Igualzinho mesmo E aí, pessoal O que vocês acharam Dessa areia cinética Deixa aqui embaixo nos comentários Se você também tem alguma sugestão de vídeo Que você quer ver aqui no canal Deixa aqui embaixo também nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Pra poder acompanhar todos os vídeos Que são postados semanalmente Eu espero muito que vocês tenham gostado Porque, gente Eu amei essa areia cinética Ela ficou muito boa Muito boa Então espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau